Ai... Saudade que eu tava de vocês, tá? Tava com saudades! Ai, eu também! Tava com saudades isso aqui também, Farlight. Olha lá, o jogo atualizou. Olha lá, você ainda entra e tem mais 30 megas pra carregar. E olha lá, pelo trailer... Eu acho que é o mesmo trailer de sempre. Já ia falar, ah, pelo trailer tá bonito. Mas eu acho que é o mesmo trailer de sempre. E o que eu tava falando é que eu não ganhei uma partida ainda. Mas hoje a saga rumo à primeira vitória do Rafão vai ser iniciada. Então deixe seu like quem acredita. Tamo aqui com ela, Janetinha Vanderguel, ela mesmo. Cara, eu acho que é esse personagem que tá dando zica, né, cara? Eu só jogo esse personagem. Tá me tirando? Será que eu tenho dinheiro pra comprar um personagem novo nesse jogo, cara? Olha lá, heróis. Eu tenho o Atman, o Capitain. Eu quero esse cara aqui, ó. Moleque, o baratão robótica. Pra mim conseguir ele, eu tenho que ter 399 gemas. Deixa eu ver quanto custa uma gema aqui nesse jogo. Ah, não é caro não, mano. 4 reais? Ou 4 dólares? Ih, rapaz. Ah, é 4 dólares? Não, deixa quieto. Vou jogar com o personagem aqui. Momoi. Eu acho que com essa Momoi aqui eu nunca joguei, cara. Ah lá, menor. Dá pra escolher até skin personalizada já. Vamos com ela. Ah, ela veio no evento aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo girar. Tá ganhando uma borda, cara. É, eu sabia que tava bom demais pra ser verdade que uma skinzinha dessa toda personalizada não ia vir de graça não, né, cara? Mas vambora. Eu sou o cara que vem do Free Fire falando skin não ganha jogo. Casagrande, skin ganha jogo? Eu não ganho. O importante é ter futebol, né? O importante é bater um pé por cima da bola e bater com as duas pernas. O Casagrande já falou, tá falado. Vamos ver o que tem de novidade. Meu jogo estreou faz dois dias e eu já quero que tenha... Dificilmente o jogo vai ter alguma novidade tão recente, né, cara? Mas teve uma atualização de um giga. É pra ter umas paradinhas novas. Hoje. É hoje que é a primeira. Nossa, eu tenho squad, cara. Era pra mim ter jogado sozinho, porque sozinho eu me garanto. Eu não gosto de jogar squad. Mano, a outra tá tacando o trabuco ali, velho. Cara, eu nunca entendo isso aqui, velho, porque você escolhe o personagem no lobby e depois você tem que voltar aqui e escolher de novo. Não, 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 não. Tem uns caras falando aqui já. Não, não. Não, não. Não, Deus, não. Cala a boca! Bora! Estamos seguindo o Pablito, cara. Se o Pablito for bom de calma, nós vai se dar bem. Bora, 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 bora ganhar! Vamos ver onde é que o Pablito vai jogar nós, menor. O Pablito vai jogar nós lá em Nova Tarion. Espero que esse lugar seja bom de lute, eu não sei. Eu não sei, né? Eu não sei se ele é muito bom, né? De repente ali pode ter uma marcação mais acirrada, né? Casa Grande, cala a boca! Deixa o Rafão se concentrar, Casa Grande! Mano, eu tô pegando o personagem lá do Bombapete pra enviar aqui no meio do tiro, cara. Bora paraquedas, não paraquedas! Ah, não, não tem paraquedas. Moleque, eu achei que ela ia dar de cara no asfalto aqui já, velho. Não tinha paraquedas? Que burro! A mulher já ia cair batendo a cara no chão. Deixa eu ver aqui. Ahn, temos aqui uma UMP 99. É UMP mira nesse jogo? Não, UMP mira em todo jogo, né, cara? Mas a mira dessa UMP aqui é diferenciada, ó. É aquele pininho do Call of Dutch. Eita mano, tem o cara aqui, tem o cara aqui, tem o cara aqui, tem o cara aqui, tem o cara aqui. É um pedaço de pau donado ali, velho. Já vamos pegando as caixota aí, rapaziada. O bagulho aí pegando tudo. Bora! Opa, o que que é esse riflão aqui? Riflão brabo, mano, ó. Vou pegar. Eita! Isso aqui deve derrubar o cara na bala, hein? Isso aqui derruba um cara na bala. Será? Toma! 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 Já derrubei um, já derrubei um. Avança, avança, avança! Toma, Robertão! Tem cara nas costas, tu das costas eu pego, das costas eu pego. Vai tomar aquela agulhada. Aquela que pega que nem tacada do baianinho de maior pelas costas, Rafão. O cara tá ruxando aqui, o cara tá ruxando aqui. O cara tá ruxando aqui. Pega ele, pega ele! Boa moleque, boa moleque! Deixa eu falar com o meu time aqui, deixa eu ser um cara amistoso com o meu time, né cara? Alô squad, tá me ouvindo? Sim, senhor! Todo mundo agora fica quieto e recebe as ordens porque eu sou o cara, eu sou perito de guerra e eu consigo ter as melhores táticas de batalha. Vocês vão escolher. Eu confio no senhor! Ai? Você confia em mim? Sim, senhor! Falei nada com nada, cara. Comecei a falar um bagulho aqui e já me perdi tudo. É você que tá me falando comigo? Você, o véio aqui na frente aqui? O véio Pabrito. Então é o seguinte, vamos fazer a estratégia. Vamos fazer a estratégia. Tá vendo aquele, aquela barbatana de tubarão gigantesca ali? Cala a boca! Escuta a ordem! Eu não tô vendo, senhor! Ali na frente, pô! Eu tô rolando! Olha lá, olha lá, inimigo! Roberto! Abaixa! Meu Deus, Roberto! Tá chegando, senhor! Chega, Roberto! Pabrito! Pabrito! Aí você, Pabrito! 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 É eu player! Sabe por que player? Sabe por que player? Sabe por que player? Abaixa o tom de fora, deixa eu falar. Sabe por que player? Porque o meu apelido é o player. O melhor. Simplesmente o jogador que foi o primeiro... Não, não, não. Senhor, senhor! Eu sou o primeiro jogador a testar isso aqui. Eu sou perito de guerra. Senhor! Eu sou perito de guerra. Oi! Se você fosse o melhor, se chamaria The Best. O senhor não é o The Best. Não, eu sou melhor que o The Best, porque eu sou o player. Eu sou tipo o player 01 do servidor, entendeu? O The Best aprendeu comigo. Você conheceu o Rivaldin The Best? Não. Rivaldin The Best foi eu que ensinei ele a jogar. Porra, bicho! Bora, bora, bora! Vem comigo, vem comigo! Tática de batalha 123. Todo mundo em silêncio. Vamos fazer a tática do coiote chegando a cegas. Todo mundo abaixado. Tática do coiote, gente. Aqui, essa área aqui é perigosa. Tática do coiote. Todo mundo chegando abaixadinho. Senhor! Tá longe! Tem que ter o Madimbu vindo aqui! Madimbu vindo em mim! Madimbu vindo em mim! Madimbu tá vindo aqui! Bomba de fumaça! Madimbu jogou bomba de fumaça! Abre fogo, senhor! Abre fogo! Abre fogo! Abre fogo! Pega o Madimbu! Pega o Madimbu! Pega o Madimbu! Boa, moleque! Jogou muito, jogou muito! Aí é aulas! Aí é aulas, tá? Aonde? Roberto! Ômega! Ômega 3! Ômega 3 da Top Term! Meu Deus! Vai, vai, vai! Dá nele, dá nele! Tá um tiro, tá um tiro! Boa, moleque! Pegou, pegou! Pega, pega, pega! Time! Oi! Juve aí! Não é senhor, é capitão, pô! Capitão, capitão! Fala! Chegando paraquedas ali! PQD, PQD! PQD aonde? PQD aonde? 600 metros, PQD! Marcação! PQD, tá! PQD! Cadê o paraquedas? Dá carona, dá carona no baratão! Dá carona no barata móvel! Dá carona no barata móvel! Não tem espaço, senhor! Ah, tem sim, pô! Meu Deus! O barata móvel tá soltando os foguetes aqui do Tomorrowland, cara! Bora, bora, barata móvel! Retirado, senhor! Retirado, retirado! O barata móvel tá andando! Inimigo avistado, senhor! SE 120! SE 120? Tem inimigo? Tô chegando! Eu e o... Marcação, marcação! Eu aqui e o barata móvel já tamo chegando! Já tamo chegando de barata móvel aqui! No roxinho, no roxinho? Bora, barata móvel! Vamos mais rápido que essa barata, cara! Mexe o siricaranguejo! Abra aqui, senhor! Boa, boa, moleque! Boa, moleque! Como é que eu saio do barata móvel, mano? Aperta F, senhor! Boa, moleque! Jogou muito, jogou muito! Aulas! Pablito! Cê tá no gás, Pablito! Sim, senhor! Eu tô tentando fugir! Pablito do céu! Tá acelera as canelas aí, Pablito! Eu não acho o veículo, senhor! Pablito! Estou abandonado! Barata móvel! Me ajuda, barata móvel! Vai, barata móvel! Anda, barata móvel! Menor que esse baratão lento aqui também não vai ficar no gás! Vamos manter a calma, capitão! Não, é calma! Todo mundo em calma! É... Gente, a primeira estratégia na batalha! Nunca perca a calma! Doze segundos depois... Gente, vamos correr senão nós vamos morrer, gente! Não perca a calma! Vamos correr! Vamos correr, gente! Senão você vai... Moleque barata não manda! Calma, calma! Não, gente! Vamos manter a calma! Vamos manter a calma, gente! Localizado o veículo, senhor! Consegui! Sai! Sai! Pala! Só um coco! Treta! Treta! Não, não! Eu tô sozinho, senhor! Nunca corra! Eu me joguei nada! Eu me joguei nada! Moleque, que bala! Eu vou morrer, senhor! Você vai me buscar, senhor? Onde é que você tá? Eu tô de barata móvel! Não, eu tô morto, praticamente, assim, mas eu gostaria de ser resgatado... Sim, a gente vai te salvar! A gente vai te salvar! Serviremos junto até o final! Toma! Tá vendo que eu sou considerado o melhor? Tá vendo aí, ó? Sim, senhor! Tá vendo? Provas e provas da sua habilidade, senhor! Não contestarei mais! Não conteste! Apenas... Apenas observe a lenda trabalhar! Tá entendendo? Veículo na ponte, senhor! Veículo na ponte, senhor! Veículo na ponte aonde? Aonde? SS aqui! Minha frente, senhor! Você tá vivo, Pabllo? Já morreu? Eu estou vivasso da Silva! Bora, Pabllo! Eu tô solo! Bicho, eu tô solaço! Solo mais dando trabalho, senhor! Bora, Pabllo! Agora eu não tô mais dando trabalho porque eu tô morto! Vai dar trabalho só pro velório, pro funerário trazer o Santana aí buscar você! Eu morri! Nesse momento eu acabei de falecer, senhor! Calma, calma, calma! A gente vai buscar! A gente não deixa ninguém pra trás, não! Todo mundo pra passarela! Vamos passar aquela passarela subindo lá! Onde é que resgata, cara? Eu não sei! Eu tô perdido! Eu só menti pra vocês! Eu não sou perigo de guerra, não, mano! Eu não sei o que eu tô fazendo! Eu tava acreditando no senhor, capitão! Eu não sei nem o que eu tô fazendo! Capitão! Aperta X, capitão! E aí você pula na água e sai correndo! Ah! Tem nas costas, capitão! Capitão! Nas costas! Calma aí! Eu tô com você! Não, não tá não! Porque eu tô morto! Mas eu tô no seu coração! Meu Deus do céu! Agora é sair dando bala! Nas costas tá onde? Vai! Tira a carinha então! Tira a carinha que você vai tomar! Não, não, não! Me salva agora não que você vai tomar tiro aí, velho! Ai, ai, ai! Eu vou dar no meio, vou dar no meio, vou dar no meio! Eita! Eita! Caralho! Eu tô vendo! Tem um cara aqui, tem um cara aqui! Moleque! O bola foi de vala? Foi! Foi me salvar! Coisa que você não fez, né capitão! Não contei mais não, viu? Calma! Não atira não! Não atira não! Vamos fazer a valetinha! Meu Deus do céu! Não era pra ter atirado, Roberto! Não era pra ter atirado, Roberto! Vamos ficar na beiradinha da safe aqui, Roberto! Boa! A safe não vai fechar aqui! Roberto! Tô com você! Nossa! Quase! Eles vão rushar! Agora lascou! Agora é a hora que lascou! Se eles forem bons, eles levam! Vem, Roberto! 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 Vai tá achando que você é pro play igual eu, Roberto! Capitão, o senhor não repõe esses coletes seus, o senhor vai de base a... Tem uns 5 segundos! Aonde? Aonde? Aonde repõe o colete? 5! AHHHH! Nem... Nem vai dar não, o senhor! AHHHH! É, capitão! Não foi uma honra ter vindo o senhor! Não, vamo, vamo revanche! Vem comigo! Vem comigo! A gente ganha na próxima! A gente ganha! Mais tarde! E aí, seus band de ruim! Band ruim não, irmão! Não meu batalhe! Batalhão, só fala com, se tiver permissão, então fique quieto, rapaz. Porque é a minha segunda partida agora, agora que a gente vai ganhar. Pablito! Ah, você é do tipo que joga joguinho online e fica querendo se achar o bad boy, né? Ah, eu vou contar pra tua mãe que você tá no quarto dando uma de macho-alpha na internet. Vai pra lá, rapaz. No meu batalhão, você não se cria. Ô, Pablito, tá... Não, não vamos rachar elenco, não. Não vamos rachar elenco, não, Pablito. Agora é a hora da vitória. Bora, bora, Pablito. Tamo caindo aqui. Essa cá eu espero que seja boa, né, cara? Tá, mano, tem muito cara aqui? Meu Deus do céu. Tem muito cara aqui. Tem muito, Pablito. E eu tô sem arma até agora. Tem muito cara, Pablito. Vai dar ruim pra nós, Pablito. Calma, Capitão. Vou pegar uma arma e aí a gente fica perto um do outro e... Pablito do Celta, já tem cara aqui, Pablito. Pablito do Celta. Tô contigo. Não se esburrala, Capitão. Muito dano, muito dano. Moleque, ficou um tiro. Calma, Capitão. Caiu, caiu, caiu. Mateu, Mateu, Mateu. Majin Buu. Deitei, Majin Buu. Ixi, Capitão. Vou de base. Caiu mais um, caiu mais um. Meia e meia, Livan. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Deitei mais um. Isso. Boa. Head trick, head trick do homem, Pablito. Muito bem, Capitão. Calma. Eu tô aqui, Pablito. Confio em você. Tem alguém caindo aqui, Capitão. Vai cair aqui nas costas, aqui, ó. Vai lá, 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 lá. Vai tomando paraquedas. Capitão, muito fora do alcance, Capitão. Bora, bora, deixa lá. Vamos lutear, vamos lutear, vamos lutear, vamos lutear. Vamos fazer o nosso. Deixa eu parar. A bala comendo, a bala comendo. Uma pé. Boa, moleque. Eita, pega! Deitei, deitei mais um, deitei mais um. You are new rapper. Ai, é mega kill, mano. Eu acho que eu sou o cara que mais viu skill na partida. É isso mesmo, ó? Legal, tá? Tô gostando de ver o Rafaão trabalhar. Ô, Pablito. Sim, senhor. Como é que tá de loot aí? Fraco. Bem fraco. Caraca, essa defender, ela é um armão meio esquisito, né? Senhor, arma boa aqui, ó. Arma boa aqui, Júpiter. Júpiter. Boa, vou pegar essa Júpiter. Localização. W, W, senhor. Tá nas costas, tá nas costas. Dupla no W. Duvei um. Duvei dois. Já foi, já foi. Boa, moleque. É isso. É a nossa primeira vitória. Vambora. Eita, mais um chegando, senhor. Ó, maluco aí, maluco aí. Tá querendo dar um de maluco. Eita, vai explodir tudo aí. Tira daí, senhor. Sai daí, senhor. O que ele faz? O que ele faz essa bola aqui? Não sei, ela atrai. Eu não sei o que ela faz depois. Ela não dá dano, não, né? Não. PQD, PQD, senhor. Olha ali, olha ali. Olha lá, olha lá. O outro lá, o outro não aberto lá. Descendo o sapato nele. Ali no 105, no 105. Atrai do pinheirão. Atrai do pinheirão. Exato. Menos 52. Muito dano, muito dano. Boa, moleque. Olha lá, olha lá, olha lá. Passando a montanha, na montanha. Em cima do Danny aí, do Danny. Tá em cima do Danny. Tá correndo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não aberto mesmo, não aberto. Passa o sapato nele. Aqui na minha costa, na minha costa. Meu Deus do céu. Agora a play foi feita, hein? Tem o boteco da Garena, menor. Correndo reto. Vai pra lá, rapaz. Ih! Bora, até na frente. Moleque, tamo limpando o mapa com esse mapa. Agora vai ser a vitória, hein? Agora é a vitória que a gente sempre esperava. Pablinho. Ah, o Pablito, tá na nossa... Tá no papo já, Pablito. Tá no papo. Lá, ele. Não! Olha lá, olha lá, olha lá, passou na esquerda aqui. Botecão da Garena. Eita, já vai de vala. Tem gente aqui. Tem gente aqui? Meu Deus do céu. Chegamos em uma região aqui que parece que tá infestada de inimigos. O negócio vai ser... Insano. Insano, cara. Vamos ter que distribuir a... Eita, mano. Aqui, ó. Já tô sentindo o cheiro do inimigo aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Acho que eu tô puxando briga com os caras aqui que eu não podia, mas... Calma que tamo aí, calma que tamo aí. É, eu puxei briga com os caras que eu não podia, não, hein? Calma aí que agora... Eita, mano. Jogaram a fumaça verde ali que não dá pra... Não dá pra... Não dá pra tirar? Dá, pode atirar, pode atirar. Só se... Já vou depenar o carro deles. O que que é isso aí, o que que é isso aí? Não entra lá não, na moral, não entra lá não. O que que é essa bomba de fumaça aí? Tão fazendo ali um... Agora o negócio vai ficar louco. Agora deu ruim. Agora rushou, rapaziada. Agora rushou. Agora grudou na jugular. Eita, que brilho é esse, cara? Foi. Nossa, mano, o que eu tô jogando não é mole, hein? O que eu tô jogando não é coisa pouca, não. Meu Deus do céu, tá rolando um fuzuê aqui embaixo. Matei, matei. Boa, moleque. Você é o cara. Bora, Pablito. Bora, Pablito. Manda carona aí. Bora, Pablito. Olha, tem só mais 13 vivos. A gente tá muito perto da primeira vitória. A mão começa a tremer, tá? A mão já começa a tremer. A mão já começa... Não, não, não. Pablito. Pablito, você me largou no meio da... Pablito do Celta. Descemos, o Celta aqui já rushando. As costas, Pablito. As costas. Tamo perto da vitória, Pablito. Meu Deus do céu. Que susto, achei que tinha chegado um GPK inimigo. Bora, Danny. Danny, tô com você, Danny. Tô trocando com alguém aí, bicho. Tô trocando com alguém. Olha, 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 olha. Não, não, não. É de longe. Quem tá atirando? É de longe, é de longe. Ah, tá, tá, tá. Vou chegar só de shotgun. Boa, moleque. É isso. É, nós encontrou esse squad agora, rapaziada. Sem entregar a rapadura. Bora, Pablito. Bora. Great job, Pablito. Great job. Pablito, é a última. Tamo perto. Mano, eu acho que tem só mais um squad ali na cidade central. Agora que a treta vai ser armada. Meu Deus do céu. Visual inimigo, visual inimigo. Visão de inimigo? Tem visão de inimigo? Visual inimigo aqui, ó. Irmão do céu, eu fiquei pra trás, velho. Agora se os caras me pegarem na... Se os caras me pegarem na covardia aqui sozinho, o negócio vai ser louco. Tão no drop aqui, senhor. Pablito do Celta. Falta só mais quatro, mano. Aí é vitória. É mais quatro pra erguer o troféu. Deu ruim aqui pra mim. Meu Deus do céu, tô tomando. Moleque do Celta, quase que eu caí aqui. Como é que é o Hello Kitty mesmo? Nossa, cara. A minha gameplay tá de um chimpanzé ainda, velho. Meu nível de jogabilidade é básico, do básico. Eita, eu acho que tem um cara... Cinco, senhor. Cinco, senhor. Calma, calma, calma. Moleque do céu. Não a dar, cara. Aperta cinco, depois o quatro. Eu tô pela boa, moleque. Tô pela boa e eu acho que tem cara me rushando. Meu Deus do céu, me rushou, me rushou. Meu Deus do céu, cara. Ai, mas agora é fudão. Ai, meu Deus, o squad está indo. Irmão do Celta. Tá bom, chegamos longe. Acontece, senhores. É, segundo lugar dá pra contar como vitória. Não, mas tá bom, Pabllo, jogou muito. Foi aulas, foi aulas. É isso, rapaziada. Não foi dessa vez a primeira vitória no Firelight, mas se você curtiu esse vídeo e quer que eu traga mais esse jogo aqui, deixa o likezão, tamo junto e até o próximo vídeo.